Vai pro nível arde Vai pro nível arde Faz a sacanagem Com a bandida do cabelão Cheia de maldade Vai pro nível arde Faz a sacanagem É assim, ó Maluca, bate a bunda no garoto Esfrega teu bagulho tá gostoso Quebrado Maluca, bate a bunda no garoto Maluca, bate a bunda no garoto Esfrega teu bagulho tá gostoso Quebrado A Santana menina, que quando menina, que quando lá Fica um brazo, mas esse é o DJ Braga, o trolaço da nova moto Com a bandida do cabelão, cheia de maldade Vai pro nível arde, faz a sacanagem Maluca bate a bunda no garoto Esfrega, tá fácil e me tá custoso Maluca bate a bunda no garoto Esfrega, tô bagulho, tá gostoso Maluca bate a bunda no garoto Esfrega, tá fácil e me tá custoso Maluca bate a bunda no garoto Esfrega, tô bagulho, tá gostoso Maluca bate a bunda no garoto A Santana menina, que quando menina A Santana menina, que quando lá A Santana menina, que quando menina Tá no picão braza Mas esse é o DJ Braga, prolaçou que eu dava moda DJ Braga Vai pro nível A